Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos aprender a fazer esse simples arranjo e muito bonitinho para você estar decorando sua festa de 15 anos, decorando seu casamento também e você também pode estar decorando aí sua casa, pode estar usando a sua criatividade, decorando qualquer ambiente que você quiser. Agora vamos ao passo a passo. Você vai precisar de tecido, estou usando esse daqui, aí eu vou dobrar ele ao meio, aí eu vou dobrar novamente assim, vou pegar um molde de coração que eu tenho aqui em casa, vou recortar, aí eu vou pegar dois pedaços e virar assim, fundo com fundo e vou costurar ao redor de todo o coraçãozinho. Você pode estar fazendo maior ou também pode estar fazendo menor, dependendo aí do tamanho que você queira o seu coraçãozinho. É bem simples de fazer esse vídeo, vocês vão adorar fazer esse arranjo. Aí você vai costurar assim e vai deixar um pedacinho aberto para você estar colocando a manta acrílica dentro assim. Aí você vai pegar a manta acrílica, se você não tiver a manta acrílica, você também pode estar usando agodão ou qualquer outro cheio que você possa ter aí na sua casa, você pode estar colocando aí no seu coraçãozinho. É bem simples de fazer, vocês vão adorar. Aí eu coloquei, né? Enchi o coração. Se você não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreva. Tem muitos vídeos legais aqui para você estar fazendo aí na sua casa e ganhando um dinheirinho. Aí você vai fechar o coração com a linha normal, agulha normal, você vai fechar aí o coraçãozinho. Você vai fazer dois coraçõezinhos. Aí vai ficar assim. Vai pegar um pedacinho de renda que você tiver aí na sua casa ou qualquer uma outra fita que você acha legal e quer decorar esse coração. Aí eu colei lá, né? Peguei um palitinho de churrasco, abri um buraquinho ali, bem pequenininho, não mostra no vídeo, mas eu abri. Passei cola quente e encaixei ali o palito de churrasco. Peguei uma linha qualquer que você tiver aí na sua casa. Essa daí é daquele tecido de chuta. Eu desfiei, né? A juta. E aí eu peguei esse pedaço de linha e fiz esse lacinho aí para estar decorando o coraçãozinho. Mas você pode estar fazendo com aquelas fitas de cetim fininha. Usei as flores da minha parceira Rose Franco. Se você quiser estar entrando em contato com ela e estar comprando essas lindas florzinhas, vou deixar aqui em cima o número do WhatsApp dela e também aqui embaixo no card, tá bom, gente? Aí você vai colocar tinta acrílica dentro de um potinho que você tiver aí na sua casa, uma garrafinha que você tiver aí na sua casa. Essa que eu estou usando é de leite de coco. Vou colar essa manta de pérola que eu tinha aqui em casa, mas se você não tiver ela, você também pode estar usando renda, fica bem legal o que você tiver aí na sua casa. Peguei a passada Maria, colei ali no gargalo, passei cola quente, colei. Se você não tiver também, você pode estar usando outro tipo de material, que vai ficar bem legal. Estou usando novamente as flores da minha parceira Rose Franco. Você pode estar decorando elas. O arranjo, a decoração sua vai ficar mais bonita com essas florzinhas, gente. Fica perfeita a decoração, vocês vão amar. Vou deixar aqui o contato dela, para você estar entrando em contato e estar comprando essas florzinhas lindas aí. Aí ficou assim o nosso arranjo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Muito simples, né? Espero que você tenha gostado. Se gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau.